A campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais foi lançada com o propósito de alertar a população sobre o perigo e as consequências que o incêndio traz para a natureza e a população. As causas são as mais diversas. Geralmente existe uma cultura de queimar lixo em algumas regiões, existe também uma cultura de para limpar o terreno fazer uma queimada. E a gente desaconselha isso em todos os contextos, tanto em lotes rurais quanto em lotes urbanos. Os lotes urbanos acabam gerando fumaça que incomoda a vizinhança e também a propagação para edificações vizinhas. Então incêndios em residências, em comércios devido a esse tipo de atividade. Essas ocorrências são mais comuns neste período de vegetação seca, nos dias pós-geada e também de baixa umidade do ar. No ambiente rural, propagação para lavouras, propagação para matas nativas, gerando prejuízos ambientais e dificultando o trabalho do corpo de bombeiros. O tenente também explicou sobre os incêndios nas margens da rodovia. No caso do incêndio em rodovia, avistando ali uma situação de risco, um incêndio que coloca a visibilidade, diminui a visibilidade e pode causar acidentes. Ligar para o corpo de bombeiros, procurar se informar ali com as placas da rodovia qual seria o quilômetro, um ponto de referência e ligar para o corpo de bombeiros, que vai deslocar até o local para fazer o combate ao incêndio. Quem provoca um incêndio florestal, mesmo sem intenção, está cometendo um crime e pode ser penalizado com reclusão de dois a quatro anos e multa que varia de 5 mil a 50 milhões, dependendo do número de hectares afetados pelo fogo e dos danos causados à fauna e à flora. Outra prática bastante preocupante, especialmente nesta época do ano, é a soltura de balões. Também pode causar incêndios. Neste caso, a pena pode chegar a quatro anos de prisão, além de multa. É crime e pedimos a todos que preservem as matas com ações conscientes em relação à limpeza dos terrenos urbanos, tomando os devidos cuidados da sua propriedade rural também e sempre evitar colocar fogo em mato e em lixo, que isso pode trazer desdobramentos.